Boa tarde, tudo bem com você? Ótimo, Deus não comanda então Estamos aqui no município de Palhoça, na BR, sentido sul Sul quer dizer lá pra Laguna, vamos dizer assim Tem um fusquinho ali ó, tá com tudo Nós vamos passar pro Moro do Cavalo Vou fazer um videozinho aí da região aqui ó Hoje é dia 24 de outubro de 2021 Meio dia e 24 da tarde, num domingo E o domingo bateu bonito Vamos aproveitar então Nós estamos indo pra um lugar ali de Palhoça Vou fazer uns videos ali das praias aqui de Palhoça Eu filmei o bairro Caririú Aqui diz ó, na direita ó, praia de fora Aqui, entra aqui ó Só referência pra você Estamos aqui ó Passeando Beleza? Porque essa Essa rodovia BR-101, ela tem pedágio Mas como nós estamos na região de Palhoça Da região de Florianópolis Paga-se pedágio aqui na parte de baixo No município de? Paulo Lopes Paulo Lopes Paulo Lopes ali embaixo Mas nós não vamos chegar e passar por lá não Porque nós vamos entrar ali na praia do sonho Aqui ó, entra, a direita entra aqui ó Estrada da, estrada, entrada Enseada de Brito Enseada de Brito aqui ó Enseada de Brito, o nome da comunidade Antiga essa comunidade gente Bem antiga mesmo O caminhão aí levando umas turbinas de ferro Ponte sobre o Rio do Brito Aqui ó Aldeia, não aldeia Ibituba 58 Cresceu 163 Porto Aleco, 423 quilômetros Lá pra baixo Aqui a A rodovia deixa andar 100 por hora Tá gente? Tranquilinho Tranquilinho A gasolina aqui tá 6 reais ó O litro da gasolina Paredão de pedra aí Que tiveram que fazer ó Pra conter o morro Cuidado Trecho sem acostamento 1,5 quilômetro Estamos no município de Palhoça Santa Catarina Região metropolitana de Florianópolis Estamos na parte sul do município Tô filmando tudo aí pra ter uma base né De como que é a região aqui Pra vocês terem um visual bonito aí ó É só rodovia mas é caminho né É assim que a gente encara as viagens Pra poder chegar num determinado caminho Tem esses trechos aqui ó Tem que encarar Ó 80 por hora Tem um radar ali da frente Estou a 80 É aqui que eles dizem que não tem acostamento Tá vendo ó É bom porque é pista dupla né Nós estamos no Moro do Cavalo Aqui tem essa subida Tá vendo ó Não tem acostamento Quer dizer que tiver problema aí Já vai complicar Vai ter que ficar no meio da pista aqui ó Algumas vezes tem um caminhão aí parado Aqui na frente tem uma aldeia de índio né Ó terra indígena Moro dos Cavalo 60 por hora Tem um radar ali embaixo Aqui que fica as casinhas dos índios aí ó Nessa região lá de direita Lá de esquerda Aqui que tem o Cidão Tá vendo ó Eles mandam 60 por hora Eu vou levar vocês até Até na entrada lá da praia Tá gente Vamos fazer um passeio bonitão aí Vamos Nós estamos aqui na BR Depois ali embaixo ó Aqui é 60 por hora Não se preocupe Passou 60 Acima de 60 Eles batem uma foto bem bonitinha Do teu carro Ó Tô com 40 Vamos ver quanto é que eles Tá vendo 40 por hora Pronto Vai lá Vai puxando devagarzinho Porque aqui embaixo Bem aqui embaixo No lado direito Tem um rio Um rio não Vamos passar por uma ponta ali Pronto Aqui já vai mantendo a velocidade Ó 60 De Cidão Se você quiser retornar Ali embaixo tem um retorno Ó Dois quilômetros Ali embaixo também tem outro Rádaro 80 por hora Ali ó Tranquilão 70 por hora Ok Então acompanha aí Pra quem quiser Pegar umas praias aqui De Palhoça Na parte sul do município É isso aqui que tu tem que fazer Ó Entrar nesse caminho Nessa Nessa rodovia Sempre sentindo o sul Do município É onde que fica a guarda do Imbau A praia do Sonho Não é nada Ó 80 por hora aqui Não tem problema nenhum Tô 70 Eu acho de 70 Aqui no Ó Eu vou mantendo a direita Aqui ó Ponto sobre o rio Rio Masiambu Esse aqui é o rio Falei lá Certo? Então pra ir pra praia Já mantém a direita Aqui ó Ficou nessa direita Que ali é a praia do Sonho É uma delas Ó Saída 236 E depois tem o retorno Né Por cima daquele viaduto Lá tu retorna pra Florianópolis Olha quantos anos de turismo Ali ó Coisa mais linda Todo mundo vem passear aí Coisa beleza Ó Tem mais conta não? Três É mais três anos Ó Aqui nós vamos entrando Fazendo sinalzinho Praia do Sonho Vamos passar lá em cima Daquele viaduto lá Rá com um buracão ali Ó Estamos em cima do viaduto A BR-101 ali embaixo Aí se tu quiser retornar Pega a esquerda aqui ó A BR-101 Norte E Florianópolis E Praia da Pinheira Vai aqui pra frente Praia da Pinheira Praia do Sonho Praia do Ibaú Aquela turma linda lá Aquelas praias lindas Passear é isso aí Tem que enfrentar essas Essas rodovias aí ó O que que é aqui ó Calde cana Pastel Pastel Calde cana Praia do Sonho Ponta do Papagaio Praia da Pinheira Tudo lá pra frente Olha que coisa linda Aqui tem uns lugares Que você pode comprar Uns peixinhos né Peixaria ó Tá vendo aqui ó O que que diz ali Camarão com casca Vinte e dois Vinte e dois o quilo ó Aí tem bastante outras coisas Tem Tem pamonha Você faz uma paradinha aí Marisco ó Marisco doze reais Um quilo Uma dúzia Passando por cima De um riozinho Do lado direito aí Tem um rio Olha quantos barquinhos Do lado direito Peixaria tem ó Camarão Tilapia Pedigão Marisco Sardinha É tudo aí ó Pra parar o carno ali Comer Comprar Mas acho que tá fechando Essa linha Não tem só que lá Tem outras peixarias Tá vendo Praia de baixo Eles chamam de praia de baixo Aqui do lado esquerdo Bom empreendimento aí Na frente A placa diz ali ó Ponta do papagaio E praia do sonho A esquerda Nós vamos até esquentar Essa igrejinha bonitinha ali ó Se eu seguir em frente Não sei porquê Mas daria pra Praia do Guarda do Ipaú Aqui na direita Não sei porquê Que não tem uma placa ali Indicando Igreja Uma igreja ali Não deu tempo Deu tempo de pegar o nome O que é isso? Não sei porquê Não sei porquê E a grande Não sei porquê Não sei porquê Igreja Natal Cristo é a resposta Pentecostal Lugar para rezar tem Precisamos rezar Eu gosto de dedicar porque isso é muito bom Espiritualmente A gente tem um lugar assim para Conversar com Deus Poder conversar em qualquer lugar É, mas é aquele detalhe Aonde tem mais do que um No mercado, quilômetro doxo Vamos passear aí gente, vamos passear Conhecer a região de Palhoça Passear é assim Tem esses trechos, tem essas estradas Tem essa jornovia, tem esses lugares Que você tem que enfrentar E ainda assim mesmo a gente está mostrando para vocês Esses trânsitos É uma esquinha só gente O que a gente faz para poder filmar Tamanho do retão Aqui ó, praia do sonho Está dizendo a direita Agora o caso é o seguinte Eu vou entrar ali gente Mas eu não sei se vai dar de andar pela avenida Na beira do mar Vamos entrar aqui Aqui dispare Não vem ninguém Entramos Avenida Panorama O nome da avenida aqui ó Está escrito ali Vamos lá dar uma olhadinha Daí a gente encerra o vídeo lá na praia Vamos ver Praia do sonho Eu vivo sonhando com uma praia Pois é né Como é que pode ter dado praia do sonho Por que será né Pra conhecer é assim Vamos encarando Então é o que a placa diz Mercado Jacaré Então tem um jacaré ali Ali a placa diz Praia do sonho Aonde que nós estamos né Esse aqui é um palmeário E ali diz ali lado esquerdo Baixo 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 E ponto do papagaio Vamos lá Vou dar uma parada ali Passeios de barco Sem medo Nada mal hein Então vamos pra cá Então vamos Se aqui diz que pode ir pra lá É porque Aqui no lado esquerdo É a praia Já vou parar ali na frente E já vou mostrar a praia pra ti Aqui no lado esquerdo Também tem esses Restinga Aí ninguém faz nada ali Não constrói nada ali Olha o passeio de barco Aqui no lado direito Tem que ir ali Tem uma entrada ali na tarde Aqui ó Vamos dar uma olhadinha aqui Vou mostrar a praia pra ti Entra aqui Rua Avenida Nova Aurora Olha só que vai estar lá no fundo Olha pra provar Que eu tô na praia Tá aí ó Beleza? Então vamos dar uma olhadinha na praia Vou mostrar aquela beleza lá Que o cara o chefe aqui é Ok Aluta-se Pode ligar lá pra eles Aqui o prefixo é 48 32 86 12 34 O celular O celular 48 né 99980309 Preto do mar Avenida Nova Aurora Aqui ó Praia do sonho Vamos sonhar Curtir uma praia linda Maravilhosa Viste? Dá uma olhadinha O visual O ambiente Tranquilo Ó Isso aqui é um pé de goiaba Aqui lá na frente Na ponta que sai ali Tudo que tu vê na frente ali É a ilha de Santa Catarina Florianópolis Tá gente? Se eu não me engano É a praia do Malfagrados Tem trilha ali Bonito E nada Aquela ilhinha Lá tem um forte Eu tô pra explorar aquilo ali Pegar um barco E lá ó E aqui bem na pontinha Da ilha ali ó Tem um Tem um farol Olha que areia bonitinha Bem branquinha Fininha Olha um sonho meu Curtir uma praia Bem limpinha Bonitinha Olha que areia Tem espaço pra montagem Bonita Da manhã da praia Aqui no município do Palhosa Vou ver Tá gente Pra fazer um barulhão Tem como evitar Nossa senhora E aí E aí A gente E aí E aí Se inscreva no canal.